Agora eu botei uma Erangel, porque se eu não jogar Erangel, os caras vão ficar falando Ah, mano, não joga mais Erangel, velho. O que que aconteceu? Por que você não joga mais Erangel? Mano, Erangel tá falido, véi. Só tem indiano. Só tem indiano, árabe, só tem treta no começo. E depois, é só o indiano deitado no meio do mato que você não acha ele. É isso mesmo! Bora! Mano, dois caras caindo aqui, velho. Erangel. Meu amigo, ó o maluco vindo lá em cima ainda, ó. Olha aí, olha aí, mano. Eu tô cego! Tô cego nos olhos! Olha isso aqui, velho. Olha isso! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu andei meio sumido aí, rapaziada. Mano, eu tô meio gripado, velho. Eu não sei se é coronavírus. Até porque eu andei matando alguns chineses aí no pub de mobile, quem sabe. Mas hoje eu vou fazer as missões do RP aqui, cara. Completar essas missões que tem. Pôs em qualquer telhado em Paradise, Pecado ou Base Militar. Três vezes no modo clássico. Elimine três inimigos com AWM. Elimine três inimigos com frigideira no modo clássico. E elimine três inimigos com granada de fragmentação em qualquer modo. Eles querem que a gente elimine três inimigos. Eu vou... Quebra! Beleza, pô. Vai quebrar a casa agora, então. Mano, eu vou... Eu vou começar por Paradise e depois eu vou tentar por Pecado. Mano, as músicas que tá tocando aqui no vizinho tão top, velho. Tá bombando. É o dia inteirinho esse som maldito, ligado. Ainda bem que não sai na gravação. Mas é só essas músicas aí, velho. E aí, mano, corre, mano, corre, mano, corre, mano. Mano, ou se não, correu o suficiente, cara. Ele lá, correu. Quer outra? Nossa, eu quase fui também agora. Quase tomei um quer outra também. Não, o cara é o rei da doze. Desinclina, boneco. Não, a internet tá uma maravilha. Ave Maria, doido. Olha o famoso 3K, patropa. Vai, vai, vai pra lá. Explodiu e pegou um tiro nele ainda. Ah, esse jogo é maravilhoso, cara. Esse jogo é maravilhoso, cara. Ah, mas foi A, velho. Meu Deus do céu, que que é isso? Jogo lixo, horrível. Mano, olha um monte de gente caindo para trás, velho. Quem diria? Olha o cara ali, olha ali. Ele deitou, velho. O Lucas me atirou daqui, ó. Acho que ele tá em cima desse negócio verde. O cara tá aqui, ó. Aqui não, parceiro. Aqui não, parceiro. Aí, tem Ben aqui, ó. Ben tá brabo aqui, mano. Os caras tão brabo aqui hoje. Eu ativei esse autocoleta, velho. O boneco pega tudo, rapaz. Até o que eu não quero, ele tá pegando. É quase impossível jogar com a KM sem mira. Porque ele vai pegar com qualquer mira que a gente passar em cima. Nossa. Morreu. Opa. O cara tá ali sininho na porta, é isso? Aqui embaixo, parceiro, ó. Olha lá. Opa! Tinha um BR, velho. As ideias do cara, Alec. Quando eu falo um BR, mano... É porque eu espero que os BRs sejam os melhorzinhos, tá ligado? É, eu acho que não, não. Tem que representar o Brasil, rapaziada. Ó. Brabo! O cara é brabo. É, o negócio aqui em Paradise foi doido. Agora eu vou ir lá pra bootcamp. Olha o cara lá, ó. Nossa, velho. Parei de atirar, achando que o cara já ia morrer. Morri. Eu não acredito que eu morri assim. Mas eu não acredito. Eu nem tirei vida do cara, velho. Vai se f... Esse é Free Fire. Pô, eu não ganhei esse mapa, mano. Você nem se mata grande, como é que é. Tem arma boa. Ah, mas que é bom, mano. Esse mapa que é bom. Aí tem a casa ali. Bora. O que é maluco ali é pra play, ó. Ele caiu rápido. Mano, o cara tá na escada. Olha isso aqui. Olha isso, velho. Olha as ideias do cara, velho. Olha o bico do cara aberto, olha o bico do cara aberto, velho. Será que esse cara é novo mesmo nesse jogo? Olha lá. Olha a movimentação dele. Realmente ele é novo, velho. Eu tô cego. Eu tô cego dos olhos. Olha esses caras, velho. Você quer bot? Olá velho, o cara acabou de pular do vermelho Acho que é aquele cara do Mickey Olha lá, olha lá, olha lá, aquele é o cara do Mickey Só que ruim de chegar um cara aqui com a moto Não quebravo O cara tá com o Mickey aberto também O cara tinha corrido pra cá, ó Mano, cadê o jogador de Free Fire, velho? Acho que eu não vou conseguir achar esse cara mais Achei Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Corre parceiro, vai curar, vai curar a vidinha, vai Jogador de Free Fire no PUBG, rapaziada Jogador de Free Fire no PUBG, rapaziada Meio ferrando Olha lá, olha lá, conseguiu Cuidado parceiro Cuidado parceiro O malucão ali tá de AWM, ó Ô, mano É, é, vou brincar com você não, cara Olha o nome dele, mano Muito louco Tá muito louco mesmo Beleza Ô, tomou já tá Quer outra? As ideias do Alec, irmão Ó o Alec, aqui Ó o Alec, ó o Alec Ó o Alec Ó o Alec Ó o Alec Transcrição e Legendas Pedro Negri